Do Pai e do Filho e do Espírito Santo há. Queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje continua a ser segundo São Mateus. E hoje o Senhor Jesus faz um forte alerta contra os falsos profetas, os falsos doutores. Haga o que laiva dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura podem colher-se uvas dos espinheiros ou figo dos abróleos. Toda árvore boa dá bons frutos e toda árvore má dá maus frutos. A árvore boa não pode dar maus frutos nem a árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Pelos frutos, vós os conhecereis. Neste Santo Evangelho, o Senhor chama a atenção sobre o cuidado que nós devemos ter com os falsos profetas. Porque, na verdade, a missão dos falsos profetas é levar muita gente a ruir. Por isso, São Paulo chama a esses como falsos irmãos e falsos apóstolos. São Pedro, no seu ensino, chama-os de falsos doutores. E hoje, no dia a dia, povoam na nossa terra, no nosso mundo, muitos mestres do erro. Que se autoproclamam apóstolos, se autoproclamam pastores, se autoproclamam profetas, mas causam graves danos às almas. Porque, em vez de aproximar essas almas até junto do cordeiro, até junto do trono de Deus, eles encontram somente trevas, incerteza e debilidade. Por isso, Nosso Senhor, hoje, diz claramente para estar vigilados com os falsos doutores e com as suas doutrinas enganosas. Porque o seu interesse é outro. Se apresentam, aparentemente, com boas intenções. Mas, na verdade, os seus objetivos são outros. Por isso, daí a necessidade de vigilância. Daí a necessidade de estar muito unido ao vigar de Cristo, ao Papa, a quem nós devemos escutar, a quem nós devemos obedecer, a quem nós devemos guardar lealdade. Estamos hoje também a celebrar São João Fischer e São Thomas More. São ambos os árbitros da igreja na Inglaterra. Eles deram um testemunho de fé até o martírio, pela fortaleza e a vida de oração. Com a sua resistência em assinar a ata de sucessão, pela qual se reconhecia como verdadeiro casamento a união de Henrique VIII com Ana Boleia, é uma manifestação da coerência cristã destes dois homens e de tantos outros e da unidade de vida. Ambos ocuparam ofícios muito importantes no reino, mas não se deixaram rogar. Durante esse tempo, muitas pessoas se vergaram diante da vontade real. Muitos, inclusive bispos, se eles tivessem assinado essa ata de sucessão, com certeza eles teriam passado despercebido no meio daquela toda multidão. Contudo, com isso eles teriam poupado a sua própria vida. Mas eles preferiram conservar-se fiéis à fé. viveram plenamente a sua vocação cristã, até as últimas consequências. São Tomás Mauro é um grande exemplo para todos os cristãos correntes, os leigos, porque ele soube alinhar a sua vida, a vocação do pai de família, com a profissão de advogado e de chanceler do reino. E conservar tudo isso em perfeita unidade de vida. Por isso, pode-se dizer que ele aprendeu a ser um cristão incoerente. Ele extraiu da cruz a fortaleza e a coragem para agir bem no dia a dia. Por isso, ele era um homem que encontrou a força e coragem no desprendimento, no sacrifício e na oração frequente. Lutou pela paz e unidade da família. Viveu desprendido quando tinha. E quando lhe faltou, ele não deixou de conservar a alegria. Homem de oração, bom cidadão, fiel cristão, em perfeita unidade de vida. Por isso, hoje, em que o Senhor, na sua liturgia, na liturgia da igreja, nos faz meditar sobre a necessidade de estar vigilantes dos falsos pastores, dos falsos doutores. A igreja também nos apresenta estas duas figuras que souberam conservar a sua coerência cristã até ao martírio, com fortaleza e coragem, com espírito de desprendimento, dando sinais de que a nossa obediência deve ser expulsiva a Deus, a nossa reverência ao Papa e aos seus legítimos sucessores. Então vamos hoje pedir ao Senhor que nos conceda a graça de, no meio dos nossos lindos afazeres, sejamos mesmo árvore boa, que dá bom fruto, e que tenhamos paciência de estudar a doutrina, de estudar o catecismo, de seguir os ensinamentos do Papa, do nosso bispo, para que possamos estar sempre em união com Cristo, em união com os seus sucessores, para que não puxamos fugir desta cadeia de sucessão que certamente nos conduzirá a bom porto. Que Deus, pleno de misericórdia e de bondade, por Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Mãe de Misericórdia, e nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.